Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, que nessa noite a graça do nosso Senhor Jesus te alcance. A bênção, a força, a proteção que o nosso Senhor Jesus nesta noite te abençoe, te fortaleça. Nessa noite eu vou orar por você, eu tenho um recado, um direcionamento, algo que eu senti. Eu senti que o nosso Senhor Jesus colocou em meu coração minutos antes de eu entrar aqui nessa noite. Amém? Nós estamos agora no horário sagrado, na hora da viração, a palavra de Deus que está aberta aqui na minha frente. Está escrito que 18 horas é o horário sagrado, a hora que Deus visita o homem. Eu peço a Santíssima Trindade que te visite nessa noite. Amém? Antes de eu entregar aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração, eu quero te ensinar uma frase profética. O nome disso é dar legalidade. Escreva aí abaixo nos comentários o seu primeiro nome e logo depois a frase, pai, eu confio em ti. Aleluia! Escreve dessa forma o seu primeiro nome e a frase, pai, eu confio em ti. Você que está entrando aqui pela primeira vez, eu peço a Deus que nessa noite te abençoe. Continuarei pedindo, se assim você quiser, todos os dias pedirei pela tua vida em oração. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Nós estamos aqui em uma corrente de oração e a oração só trará e fará coisas boas na sua vida. Creia nisso. Você que está pela primeira vez, consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se? Então, quando você clicar nessa palavra, o próprio YouTube irá escrever o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. Eu entro aqui três vezes ao dia para orar e sempre que eu entrar aqui para orar nas três vezes. Eu vou estar apresentando o seu nome e a sua vida para Deus, tá bom? Então, clique aqui na palavra inscrever-se. Peço também que todas as minhas ovelhas cliquem no símbolo do gostei, tá bom? É uma mensagem que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então, ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração, tá bom? Então, nessa noite eu tenho uma palavra, algo que o Espírito Santo colocou em meu coração minutos antes de eu entrar aqui. Tem uma frase que eu costumo dizer sempre quando eu prego, onde eu vou levar a palavra de Deus, eu falo que quando você entrega a tua vida para Deus, quando você começa a buscar Deus, e aqui não estou falando de religião, quando você começa a orar e a se aproximar de Deus, você tem que entender que existirão processos espirituais na sua vida, e aquilo que você não entender, você precisa confiar. A confiança é a base de tudo para quem quer buscar a Deus, para quem quer se aproximar de Deus, a confiança. Até porque a Bíblia diz que a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fato que não se vê. Então, muitas vezes você não verá, mas você precisa confiar. Quando você começa a buscar Deus, quando você começa a dar espaço para Deus na sua vida, então ele começa a trabalhar na tua vida. E existirão momentos que irão acontecer situações que você não vai entender. Porque aos olhos humanos, o que é que a pessoa pensa? Bom, agora eu estou orando, agora eu estou buscando a Deus, as coisas irão melhorar. Tenha certeza que em algum momento as coisas não irão melhorar, elas irão mudar. Deus trará um tempo de honra levar na tua vida. Mas, para todo o propósito, existe um processo. Existe um processo espiritual. E existirão momentos que o próprio Deus irá permitir algumas situações na sua vida, que não vai ser nenhum inimigo, vai ser o próprio Deus. Existirão desertos que o próprio Deus vai permitir que você entre. Existirão vales que o próprio Deus irá permitir que você entre. Lembra do Salmo 23, que o salmista Davi escreve e diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, Davi estava dizendo, eu posso passar pelo pior momento da minha vida. Eu não vou temer, eu não terei medo, porque eu sei que o Senhor está presente. E se eu estou passando por esse vale, existe algum propósito. Algum propósito para isso tem. Ou Deus quer transformar isso em um grande testemunho? Ou Deus quer te fortalecer? Ou Deus quer mostrar quem são as pessoas que estão a sua volta. Sabia disso? É. Porque muitas vezes, você passando momentos bons, né, você não vai saber quem é de verdade ao seu redor. Você não vai saber quem é de verdade ao seu redor. Você vai saber quem é de verdade em uma festa, em um churrasco. Dá um exemplo aqui, um churrasco ou em uma festa. Você vai convidar várias pessoas. Você sabe quem é de verdade com você. São os momentos difíceis. Pessoas que você entra no vale e diz assim, eu não vou largar a tua mão. Eu não vou soltar a tua mão. Pessoas que, em algum momento, você não tem nada para oferecer para elas, mas elas estão na sua vida e, pelo contrário, é elas que estendem a mão e oferecem algo para você. Então, existem momentos em nossa vida que nós não entendemos. Mas coloque isso no teu coração. Toda vez que você passar por um vale, que Deus permitir que você passe por uma situação que você não entender, não blasfeme. Confie. Aquilo que eu não entendo, eu aprendo a confiar. Porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu sei que eu não estou passando por isso à toa. Deus não está permitindo que eu entre nesse vale porque ele quer ver meu mal. Deus é pai e nenhum pai quer ver o seu filho sofrer. Deus não está permitindo que eu entre nesse vale por entrar. Ou ele quer transformar esse vale em um grande testemunho. Porque eu digo sempre que todo vencedor, não existe vencedor, vencedor. Vencedores, vencedores. Não é assim que dizem? Vencedores, vencedores. Eu nunca vi um vencedor sem uma história. Eu nunca vi um vencedor sem um testemunho. Todo vencedor tem um testemunho. Todo vencedor no seu testemunho tem um vale, tem um deserto, tem uma situação difícil que foi superada. Com muita fé, com muita confiança em Deus, foi superada. Então aquilo que hoje você pode estar chamando de prova de vale, mesmo que você não venha estar entendendo, porque você tem orado muito, tem buscado muito e está passando por isso. Confie. Tudo passa. E quando esse vale passar, quando esse deserto passar, as coisas vão ficar claras, porque Deus permitiu. Existem desertos que, na verdade, são vitórias, grandes vitórias, grandes vitórias que estão por vir. Então, confie, ovelha querida. Eu costumo dizer que nós não podemos trocar a oração pela murmuração. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é murmurar. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é, sabe, abrir a boca para murmurar. Confie. Agradeça. Peça força a Deus. Meu bispo está muito difícil para mim, mas confie. Creia. O Senhor vai te dar vitória. Quando esse momento difícil, ruim passar, você terá o maior testemunho da sua vida até então, porque eu creio que outros maiores virão ainda para você. Você crê, você toma posse. Aleluia. Eu creio. Inclusive, inclusive, eu quero que você escreva aí o nome disso. Eu quero que você escreva de novo, tá bom? Escreve aí, porque eu já vou orar. Escreve aí. Pai, eu sei que tu estás comigo. Essa foi uma das afirmações que o salmista Davi fez no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia. Pode escrever isso aí. Pai, eu sei que tu estás comigo. Deus está contigo. Deus está contigo e Ele te dará a vitória. Nós, inclusive, nessa noite, eu quero orar o Salmo 23 com você. Eu creio que existe, se Deus permitir o vale, é porque logo depois Ele vai trazer os pastos verdejantes. Deus não permite o vale sem que haja um pasto verdejante em nossa história. Amém? Nós vamos orar e orar com muita fé essa poderosa oração do Salmo 23. Terminando essa oração, eu peço a Deus que Ele te use como um anjo na vida de outras pessoas e quem receber essa oração através de você, seja muito abençoado, abençoada e fortalecida, fortalecido por Deus. Você que é um mais que vencedor, está fazendo os seus propósitos, que na área da sua luta, Deus te faça um mais que vencedor, uma mais que vencedora em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Eu vou colocar o fundo de oração. Aleluia! Eu quero que com muita fé você ore comigo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, recorte. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Olha assim comigo agora, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Deus não permite um vale se logo depois ele não estiver preparando os pastos verdejantes. Secreto, uma posse. Ovelha querida, eu te peço que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, que Deus te use. Coloque o link dessa oração no seu status também, tá bom? Que cada pessoa que receber essa oração através de você seja abençoada e que essa bênção volte muito mais forte e ela te encontre, tá bom? Meia-noite nós voltamos orando sete minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.